E por falar em cinema, começa hoje mais uma mostra e dessa vez celebrando o centenário de Sidney Lumet, um dos mais produtivos diretores da era moderna do cinema. Lumet fez mais de 50 filmes desde a sua estreia em 1957 e a mostra Lumet, os desafios humanos está em cartaz no Cine Humberto Mauro, aqui no Palácio das Artes, em BH, e vai focar nos trabalhos mais marcantes do diretor norte-americano. Quem conta tudo pra gente é a Jéssica Cerveira. O cineasta Sidney Lumet começou um teatro off-Broadway, mas rapidamente passou para a televisão, onde mostrou sua verdadeira vocação como diretor. Vocação essa que rendeu uma lista extensa de filmes que você vai poder conferir na nova mostra do Cine Humberto Mauro. A mostra começa hoje e vai até o dia 4 de junho e promete evidenciar a forma como Lumet utilizou os dilemas humanos como base para criar narrativas extraordinárias. A gente destaca aqui alguns filmes pra você aproveitar. Começando com o filme mais emblemático da carreira de Lumet, Doze Homens e Uma Sentença. O drama jurídico se desenrola inteiramente dentro da sala de um júri, e é aclamado não só pela direção e diálogos afiados, mas também pelas atuações brilhantes. Ele é considerado até hoje um dos maiores filmes de tribunal já feitos. Outro sucesso de Lumet é Rede de Intrigas, um drama satírico que acompanha o âncora Howard Bailey, que depois de 25 anos de carreira é considerado velho para o posto e vai ser demitido. Então, na sua última aparição, o âncora revela ao público os bastidores da televisão e sua rede de intrigas. Com Al Patino, o diretor fez dois filmes que aparecem na mostra. Sérpico, que acompanha a história real de um policial honesto que enfrenta a corrupção dentro do departamento de polícia de Nova York. E Um Dia de Cão, que narra um assalto a um banco que chama a atenção da mídia, transformando-se em um show desastroso com uma enorme audiência. O príncipe da cidade, o veredito, e antes que o diabo saiba que você está morto, também são destaques que figuram na mostra. Mas a lista continua. E se você quiser saber mais, é só acessar a programação no site que está aparecendo na sua tela. A mostra Lumet, os desafios humanos, tem entrada gratuita. É só você chegar uma hora antes e garantir o seu ingresso lá na bilheteria do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Te espero lá! Música 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 Música